Então, Paddock, você está aqui como Major Paddock da URI ou como Soldado Paddock da CGO? Aquele que você menos gostar. O programa Braços Abertos pode ter cedido a você o nosso uniforme, mas nós continuamos inimigos. Bom, vamos resolver isto como inimigos então. Ei, 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 já chega! Abaixe-se! Vocês Gorazines não eram conhecidos por tratar bem os prisioneiros. Sei que não sabem nada sobre isso. Eu não diria isso. Você não parece ser um cara que aceita ordens. E por que seguir Burt? Considere que eu tinha um motivo pessoal. Eita! Vamos controlar ele agora? E aí galera, olha lá o testemunhal de Paddock. Eu já vi fotos das mansões de Ravel Bay. Imaginei se eram reais. Será que era só propaganda para intimidar a URI? Não era. Mas os grubes estiveram aqui e deixaram todas aquelas mansões caindo aos pedaços. Vamos lá. Localize o professor e os códigos de lançamento. A verdade, a Sofia no último vídeo disse que íamos nos deslocar para outra cidade atrás do professor para pegar algumas... Mas, né, onde ele mora, eu acho, se não me engano. Vamos lá. Vamos na sorte. Não, não vou trocar não. Vou com essa mesmo. Deixa eu só dar... Tô dando uma volta aqui só para vasculhar, galera. E vamos ver a caveira agora. O soldado Paddock afirma que o Esquadrão Kilo dominou inimigos blindados usando apenas escopetas. Use apenas escopetas, gnashers e cerradas. Nenhuma. Mas conseguimos pegar alguns rifles nos destroços de uma mansão. Parece que iremos lutar a curta distância por algum tempo. Lascou, galera. Só escopeta. Ah, cara, eu tô... Escopeta não é muito bom, não, cara. Vamos lá. A Horde! Marretaio! Inimigo à vista! Lançaram o granado! Fui atingido! Ray Crush! Charge! Oh, corre! Corre! Nossa! Estou ferido! Oh-oh! Ah, vai me explodir! Ah! Mararam em mim! Charge! Charge! Isso aí! Vamos chamar! Quase! Boa! Boa! Tô indo, Bird! Alguém! Me ajuda! Boa! Não tem nada de prisioneiros hoje. A única arma que preciso está nas minhas mãos. Podem vir! Valeu! Cadê a Sofia? Nossa, lá na frente ela é doida. Prontinho! Deixa eu recarregar. Caraca! Que loucura, galera! Veio... Os marreteiros! Justo na hora que estamos com... Só escopeta que é ataque de perto. Combate de perto, né? Vamos lá. Cidadão de Almondon, fiquem calmos. Sua cidade está sendo atacada. Durante operações de cidade, os soldados da CGO podem ter de... Mais inimigos! Prepare-se! Eles estão chegando! Estamos tentando remover os invadores da... Isso aconteceu antes. Inimigos! Inimigos! Vamos libertar! Beleza! Pedindo ajuda! Não! Que mentira! Caraca de Graves, aberto! Muito obrigado! Valeu! Pode vir! Mato! Olha, que cabeça dura, não explode! É verdade! O call é fogo, hein? Bom... Ah, tá! É no portão ali. Opa! Lancer voltou, então? Não, não sei porquê! Animação... Eita! Mais inimigos! Animação... Mostrou... A Lancer, sendo que não estamos de Lancer. Nada de prisioneiros hoje. Já era. Não! Não! Pula! Ih! Ai! Não! Pula! Ah! Não! Ah! e troca e meu pai e corre 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 e aí e cadê esse marvado ah não que droga toma calma aí bird grita mesmo caramba ainda tá vivo vamos lá sofia e aí e aí e aí ainda não terminamos cadê bird lá em cima e aí e aí e aí e aí Cadê, Sofia? Aê! Conseguimos, galera! Foi legal! Foi bem interessante a sua escopeta. Acabei morrendo, acho que duas vezes, mas... Deu certo. Três estrelas. 21 abates. Brutal 13. Boa! Acerto na cabeça 4. Tínhamos o bot, mas ainda precisávamos dos códigos de lançamento para o míssil Lightmass. O amigo de Berdy, Sofia, Professor Elliot, era o único que os tinha. Vila Magada. Localize o professor e os códigos de lançamento. Ah, e só eu continuo com isso, é? Tem arma aqui, não? Ah, eu com duas escopetas aqui, todo mundo de lancer. Ah, o Esquadrão Kilo relatou o uso tático improvável de granadas de fumaça pelas forças Locust. Locust usam granadas de fumaça para reduzir a visibilidade. Como não havia mais ninguém por perto, eles deviam estar esperando por nós. Todos que portarem ordens de evacuação humanitária, devem procurar a área de carregamento do AVC para transporte até o sul. Todos os outros evacuados... Tenente, podemos chegar ao Elliot por aquela casa. Ah, só tem essa? Consegui. Eles querem que eu use lancer retrô mesmo. Ota, nois. Eu não gosto dela. Apesar dela ser forte, mas eu não gosto. Eu vou competir com o Estou feliz. Ficou algo? 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 Toma! Droga, eu tô sem granada, galera. Eita! Toma, Boomer! Toma, Boomer! Toma, Boomer! Caramba! Sofia, por favor... Aí! Cadê? Aí! Caraca, a visibilidade ficou bem baixa por causa das bombas. As granadas de fumaça, aliás. Bom, não temos nada por aqui. Vamos avançar. Vamos lá! 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 Hehehehe! É assim que se faz! Tchau, Boomer! Tchau, Boomer! Tchau, Boomer! Tchau, Boomer! Tchau, Boomer! O Lumes, Omega-2 acabou de derrotar a semeadeira do aeroporto. Pode me ouvir, senhor. Bem mal, filho. Qual é o seu estado? Ah! Eles têm um grande dos grandes liderando o ataque. Meu jovem, você está lutando com animais. Jogue-os no mar. Você entendeu? Senhor! Senhor! Você entendeu? Senhor, aquela coisa tem mais três semeadeiras. Acho que eles estão derrampando nossas... Ou você vai lá e luta, ou eu mesmo vou aí atirar em você. Droga, filho! Parece que Karn acabou de cancelar a evacuação do aeroporto. Quando Karn foi embora, não restava um avião em Goraznia. Vocês viram? Que loucura. Generalzinho chato esse, hein? Bom... Conseguimos chegar até esse local aqui, que me parece ser a casa dele já, né? Vamos ver. Infelizmente eu não consegui as três estrelas, mas foi bem legal explodir a cabeça de um... De um... De um... De um boomer. Hahaha! Eu morri, eu acho que uma vez. Ou duas. Foi uma só. Passo a passo, estávamos cada vez mais perto da mansão do Elliot. Fiquei pensando... Quem sobreviveria a tudo isso? Vila Sol... Soleno. Vamos ver a caveira. O soldado pede o que afirma que explosivos militares de alguma forma estavam disponíveis para civis ricos. Olha? Termine antes que os explosivos detonem em 4 minutos e 15. A falha resultará na sua... Na sua morte. Ah, legal, hein, galera? ... explosivas para afastar os saqueadores. A mina que ativamos tinha um timer. Então tínhamos que dar o fora rápido. Oh-oh. Eu vou tentar ser brutal aqui agora. Eu, idiota? Que olha a mira, cara! Que olha a mira, tá doida? Nossa, deixa eu sair da frente. Levanta. De sono. Passaram Tita. Oi! Nada de prisioneiros hoje. Oh-oh. Com, 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 com. Não vou esquecer isso. Valeu, Sofia. Estante da minha filha de fogo! e aí 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 a nossa esconde calma aí calma aí explode a cabeça vem desculpa agora tem que matar os lá de cima como o chacau lançaram tinta e não tem como subir Boa Uh oh Nada de prisioneiros hoje Esta reunião acabou Uou! Não deixe os grubs te apagar, apira na cabeça! Estou caindo fora! Estou ferido! Estou ferido! É, não deu né? Fazer o que né? Caramba, 4 minutos não é suficiente Galera Não tem jeito cara Eu morri algumas vezes Mas Porque acaba o tempo Corre Estou nem aí Tchau para todo mundo Não dá para atirar na cabeça Sofia O tempo está acabando Deve capturar a área Deve capturar a área de carregamento da ABC Para tentar a versão Não são liberadas! Não! Não! Matei os dois Amigos Cole Vem Cole Você consegue! 20 segundos Cole 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 14 segundos Agora eu posso voltar Os outros evacuados Fiquem nesta área Cadê vocês pessoal? Alô! Olha o Bird morrendo aqui galera! Permaneçam juntas! Não empurguem! Mantenham a calma! Todos que vocarem Que cagada galera! Deu certo o meu plano cara! Eu morri algumas vezes Porque o tempo acaba Se você ficar parado para tentar Atirar em todo mundo Não dá galera! Você morre! Nossa! Aí eu pensei Não tem como Eu vou ter que correr! Caramba! Deu certo! Boa! Vamos continuar aqui só para Eu poder encerrar né? Porque eu já estou me estendendo de novo Os vídeos estão ficando meio longos Vamos lá! Consegui as 3 estrelas Morri duas vezes só Mas deu bom! Depois de um empurrãozinho Em alguns equipamentos abandonados da CGO Estávamos bem perto da mansão do professor Beleza! Deixa eu parar por aqui Estamos perto Estamos perto da mansão do professor Galera! Para conseguir Quem sabe os códigos para usar a arma hein? Caraca! Que loucura! Eu estou reparando que esse jogo Ele é bem longo Nessa questão de De conseguir Completar um estágio do jogo Sabe? Porque já estamos mais ou menos a 3 vídeos Tentando chegar Tentando chegar nessa Bendita mansão Cara! Mas é isso! Galera! Deixa um gostei e um favorito Compartilhem com os amigos Para dar uma força Se não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho Eu vejo vocês no próximo vídeo É isso aí! Valeu! E fui! Tchau! 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 Tchau!